Toda vez que você está dormindo profundamente e do nada acorda no meio da noite, seja com um susto, um sonho incomum ou simplesmente abre os olhos, saiba que isso não foi um acidente. Você não acordou de madrugada por acaso. Nada na vida acontece por acidente ou coincidência. Há um motivo poderoso por trás e você vai descobrir os motivos de acordar de madrugada e ainda o que fazer quando isso acontecer no vídeo de hoje. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e antes de prosseguir é importante que você já clique no like, deixe um gostei neste vídeo, porque muitas outras pessoas também podem estar acordando de madrugada e assim, quando você deixar o like e clicar no gostei, essas pessoas vão obter essa informação e vai ajudá-la de alguma forma. Se você gosta de vídeos com esta temática, então se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações para não perder os novos conteúdos. Acordar de madrugada não é algo comum para a maioria das pessoas. Alguém em sua casa pode até se levantar de noite e fazer algum barulho e, na maioria das vezes, você nem vai saber que isso aconteceu. Enquanto dorme, é como se a sua mente estivesse em um outro lugar. Alguns vão dizer que você está apenas sonhando. Outros acreditam que o seu corpo espiritual estaria viajando através da chamada projeção astral ou viagem astral. Mas o que sabemos é que o processo de dormir é essencial para recarregar as energias. Se você não teve uma boa noite de sono, certamente o seu dia vai ser um tanto cansativo. O sono chega a partir da diminuição das ondas cerebrais. Agora acordado, você tem ondas beta. Quando se deita e começa a relaxar, o seu cérebro muda para alfa e, conforme aprofunda, o sono vai para teta e delta. Durante os estágios mais profundos do sono, quando você dorme profundamente e não consegue acordar facilmente, então por que será que, do nada, algumas pessoas acordam deste estado de sono profundo como se fossem chamados de volta à realidade? Todas as vezes que você acorda de madrugada, sem motivos aparentes. E se você olhar o relógio, perceber que o relógio marca 3 da manhã, 3 e meia, 4 horas, 4 e 37, 5 horas, especialmente se você despertar entre 3 e 5 da manhã, saiba que isso aconteceu por um chamado. Este período de tempo é o melhor para as energias universais se conectarem e se comunicarem com você. Afinal, a maior parte das pessoas da sua região está dormindo e as vibrações energéticas, os pensamentos e emoções estão acalmados. Se você está passando por um problema em sua vida e acordou do nada de madrugada e imediatamente lembrou do problema, saiba que você acordou para receber a resposta do universo para, quem sabe, resolver essa situação. Se você tem dúvidas sobre uma decisão que precisa tomar e você acordou do nada de madrugada, certamente o universo te despertou neste momento para te fornecer uma resposta que vai solucionar a situação. E a partir de hoje, se você seguir o exercício que vamos ensinar, você não vai mais acordar em vão. Você vai se aproveitar desse chamado e obter as respostas que você precisa. Todas as vezes que você acorda de madrugada sem um motivo real e se isso tem acontecido por mais de uma noite, saiba que é o universo tentando se comunicar com você. A primeira coisa a fazer é se sentar na cama. Se Deus estivesse ligando para você, você não iria querer perder essa ligação, não é mesmo? Então sente-se imediatamente para evitar que você caia no sono. É importante que você coloque os seus pés no chão para entrar em conexão com a energia do planeta. Ponha as suas mãos com as palmas voltadas para cima em sinal de recebimento. E então você fecha os olhos. Respire fundo, prestando atenção a este momento e simplesmente preste atenção aos pensamentos que podem surgir ou às imagens que podem surgir em sua mente. Então em dado momento, é sua vez de falar. Você pode dizer algo como, eu me rendo, eu me entrego, eu estou apenas permitindo. Eu estou aqui e agora, neste momento presente, sendo conexão com a energia universal, num instante perfeito para ouvir o que precisa ser ouvido. Este momento de silêncio é único. É um momento em que você atende a ligação e espera que alguém do outro lado diga alguma coisa. Você pode, neste momento, lembrar de alguém que você não fala há algum tempo. Você pode pensar em algum lugar específico ou você pode simplesmente sentir paz. Não se distraia. Foque a sua atenção neste momento. Por um minuto que seja, dois minutos, apenas escute o que pode surgir em sua mente ou as imagens e pensamentos que podem aparecer do nada. Se você tem dúvidas, se você precisa de respostas, se você quer ajuda para algo, então você pode fazer perguntas simples, como estas, por exemplo. Devo aceitar essa proposta de emprego? Devo sair do meu emprego atual? Devo investir neste negócio? Devo insistir neste relacionamento amoroso? Devo procurar um médico especialista para este problema? Devo apostar quais números na loteria? Você faz a pergunta e espera o que vier à sua mente. Não force, não tente a todo custo ter uma resposta. Apenas deixe fluir. Pode acontecer de você não ouvir nada, não pensar em nada em especial neste momento, ou pode até mesmo pensar, mas não entender o que significa. E então, quando você dormir de novo, um sonho pode aparecer e trazer a resposta, trazer o esclarecimento a essa pergunta que você fez. Ou ao longo do dia, você pode do nada se lembrar de algo para resolver a situação. Aqui no canal, nós temos uma meditação guiada com um exercício passo a passo para você ouvir quando acordar justamente nestes horários de madrugada. Se quiser usar este áudio guiado, basta você clicar no segundo link da descrição deste vídeo. E nós temos um curso chamado Método Alpha, que te dá acesso a mais de 150 técnicas em áudio para você ouvir de manhã, de noite ou enquanto dorme, como forma de você se comunicar com o universo, de fazer os seus pedidos. E ainda no nosso curso, há uma série de meditações da madrugada para você ouvir quantas vezes quiser e aproveitar essa ligação entre você e o universo e assim resolver todos os conflitos da sua vida e viver a vida que você realmente sempre quis. Saiba mais sobre o Método Alpha clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou do conhecimento apresentado neste vídeo, não custa nada. Deixe o seu like, clique no gostei e se você gosta de vídeos com este tema, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração. Todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos. Então, se inscreva no canal e ative as notificações.